Aí olha só, provedor há 9 anos, 7 anos, 7 anos o nome do provedor, no cabo de rede, não tem RB, não comprou uma CCR, uma routerboard, nem uma 1036, usa o microtech no computador, não implantou fibra no provedor, não implantou fibra. Aí olha o relato da pessoa, eu estou desesperado, porque não sei o que, porque eu estou com um problema técnico e para resolver esse problema eu tenho que comprar uma CCR e eu estou sem dinheiro. Essa pessoa tem um provedor há 7 anos, meu irmão, CCR já existe o que há 4, 5 anos? O que aconteceu em 4, 5 anos que essa pessoa não comprou uma CCR? 1036, 1016, 1012, 1072, o que aconteceu que essa pessoa tem um computador velho com microtech instalado, com routerOS instalado? Com certeza deve ser craqueado ainda, né? Com certeza deve ser craqueado ainda, né? Nem deve ser a versão mais atualizada, né? Aí eu fico me perguntando, mas o que aconteceu? Aí a pessoa quer agora reclamar, não, porque eu tinha 700 clientes e eu perdi 300 clientes em 3 meses, porque eu não estou com um provedor na fibra, eu falei, vem cá. Mas esse relato eu ouço muito, Alonso. Ouvi muito? Aí eu vim cá, mas vem cá, você fidelizou os teus clientes? Não, eu não fidelizo o cliente. Eu falei, não fideliza por quê? Aí eu falei, olha só, você vai me desculpar, mas você está há 7 anos com o seu provedor de internet. Você não teve grana para comprar uma routerboard nesse tempo todo? E você não teve grana para montar uma redezinha FTTH? Você tem zero cliente na fibra em pleno 2020? E tem muitas empresas aí que vendem... Aí você é aquela coisa, ah, porque quando eu boto o cliente na fibra, eu perco muito dinheiro? Eu falei, olha só, você perde dinheiro porque eu não tenho dinheiro para comprar a fibra para poder lançar? Eu falei, você não tem o dinheiro? Ou você não está sabendo fazer as contas? Eu falei, desculpa, mas você precisa fazer o curso Milionários da Telecom. Porque no curso Milionários da Telecom, eu ensino para você o quanto você vai gastar, em quanto tempo aquele dinheiro volta. Se aquele dinheiro não voltou naquele tempo, tem algo errado. Então, eu vou fazer o curso Milionários da Telecom, eu vou fazer o curso Milionários da Telecom, eu vou fazer o curso Milionários da Telecom.